Rosaria Moreno, temos convidados super importantes aqui no nosso Onda Esporte hoje, né? É isso aí, Gabriel. Hoje a gente começa diferente, hoje a gente não vai começar com futebol. Hoje nós vamos começar falando do Karatê. Foi realizado no período de 7 a 12 de novembro, as finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2022, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Dois atletas da cidade de Piuí estiveram presentes na Seleção Mineira de Karatê e participaram deste evento. Maria Beatriz Ferreira, atleta da Academia Coriucan, participou na modalidade Comitê Luta, na categoria feminino, e competiu na sexta-feira, dia 11 de novembro agora. Ela ficou apenas uma luta de subir ao pódio, sendo eliminada nas quartas de finais. O atleta Lucas Landin competiu na modalidade Catar, categoria masculino, sub-12, e encontrou pela frente adversários de 10 estados do país, em uma categoria com 19 atletas. E no final, foi consagrado o campeão. Um ponto muito significativo foi que Lucas Landin sagrou-se campeão brasileiro de Karatê 2022, ganhando todos os seus combates por unanimidade, sem sequer perder um ponto. É isso mesmo, os atletas piuienses estiveram acompanhados do treinador e técnico Hernani Melo, dos pais e de seus acompanhantes. A comissão piuiense, que esteve em São Paulo, foi composta por 16 pessoas. E como o Gabriel disse, estamos recebendo aqui super importantes visitas aqui, o Hernani Melo, técnico e proprietário da Academia Coriucan, e também o atleta Lucas Landin, de 11 anos, que foi aí o campeão. Boa tarde a vocês, obrigada por vocês terem aceitado vir aqui falar com a gente. Hernani, eu quero começar com você. Nos fale sobre esse campeonato tão importante e que a Academia Coriucan fez bonito aí, levando esses dois atletas e a Maria Beatriz quase chegando ao pódio, né? Chegou até as quartas de finais e o Lucas sagrando-se campeão. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos os amigos da Onda Oeste. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós estivemos em São Paulo, neste final de semana, por conta das finais do Campeonato Brasileiro de Karatê 2022. E levamos dois atletas, a Maria Beatriz e o Lucas Landin. Tivemos a felicidade de trazer um campeão nacional, o Lucas Landin, na categoria Sub-12. Realmente estamos muito felizes pelo resultado em si, mas por todo o conjunto da obra. Ele participou de diversas rodadas com 19 atletas da categoria dele, de 10 estados do país. E ganhou todos os confrontos, todos os encontros, pelo placar máximo, que era 5 a 0, não perdendo sequer um ponto. E realmente foi muito significativo. A Bia também fez uma excelente participação, mas não foi dessa vez para ela. Então a gente vai continuar treinando com os dois e com os demais também, para que a gente possa continuar fazendo grandes atletas e grandes campeões. Isso é muito importante. E Lucas, nos fale como foi a sua preparação. E você, poxa, sagrado campeão com tantos participantes, e acredito que não eram fáceis, mas você ganhou. Boa tarde. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos da ONU do Oeste. Minha preparação foi com o Sensei Hernani, parabenizar ele. Com a Sensei Nicole, também parabenizá-la. E também com a Tatiana Valeri, minha personal de fisioterapia e pilates. E eu acho que eu consegui bem no meu campeonato, acho que eu tive uma desenvolvibilidade muito bem de conseguir a medalha de ouro. Ah, mas você é muito lindo. E fala muito bem. Então, e você assim, você se manteve tranquilo? Como que foi todo o processo? Você também lutou na sexta-feira, né? Ele já estava acontecendo o campeonato e você lutou na sexta. Assim, todo campeonato tem aquele medo, só que tem que se manter tranquilo. Aí eu consegui manter a qualidade e conseguir fazer o catar. E a felicidade? Nossa, demais! Depois que a gente consegue, é muito feliz. Dá vontade de voltar de novo? Dá vontade de voltar de novo. Dá vontade de começar tudo outra vez? Uhum. Me conta uma coisa, os atletas do Karatê, assim como você, vocês fazem bastante amizade nesses encontros? E depois um torce pelo outro? Sim, nesse campeonato mesmo, eu fiz uma amizade da mesma sensei que faz comigo. E ele ainda não compete comigo, mas ele vai competir ano que vem. E a gente torce um para o outro, faz amizade. Tem que torcer, né? O esporte é bom para todo mundo, né? É. Depende do seu dia, não é? Não tem dia que a gente está mais ou menos assim? E tem dia que a gente está melhor, não tem? Uhum. É isso mesmo, você arrasou, viu? Olha o tamanho da medalha, gente. É, mostra aí, Lucas. Olha lá, a foto dele com a medalha. Muito linda. Nossa, muito pesada, né? Quer dizer, não é para qualquer um, né, Lucas? E o que você dá a dica aí para as crianças, para os adolescentes que querem praticar um esporte, o Karatê? O que você sugere aí para eles para poderem sair bem também? Ter boa vontade, foco. É, se você tem vontade de fazer o Karatê, já é muita coisa. Ter esforço. É isso aí, uma disciplina, né? É. Lucas, a gente quer então te parabenizar. Você arrasou. A gente quer te ver mais vezes aqui, tá? No Onda Esporte, trazendo mais medalhas para a gente poder mostrar aí para todo o Piuí. É, vocês levando o nome da nossa cidade. A gente te agradece muito, fica muito orgulhoso de você ter ido. E não só por ter ganhado, já por ter participado. Parabéns. Muito obrigada. Que coisa linda, né, gente? Olha isso. Campeão brasileiro. É isso aí. Olha o peso que tem isso. É isso aí. Brasil inteiro, inteiro. Quem é o campeão? O Lucas. Lucas Landin de Piuí. Ah, que maravilhoso. Amei. É isso aí. Hernani, e quais os próximos campeonatos que terão agora mudando, virando o ano, né? Já vai começar novamente. Nós vamos fechar o calendário agora no próximo dia 27 de novembro, aqui em São João Batista do Glória. É uma etapa do Circuito Mineiro e assim a gente encerra o calendário 2022. E aí a gente recomeça tudo novamente a partir de janeiro, né? Lembrando que uma das etapas do Campeonato Mineiro será realizada em Piuí, né? É um evento aí que a gente espera aí a participação aí de um grande número de atletas, né? A gente acredita em torno de até 400 atletas pode acontecer e um público girando em torno de mil pessoas não residentes em Piuí, né? E aí sim a gente começa a participar das etapas estaduais, posteriormente as nacionais, até chegar novamente às finais do Campeonato Brasileiro. E com um ponto muito importante também, que a gente já começa a participar da seletiva para a formação da seleção brasileira com os nossos outros atletas também. Certo. Essa etapa que será realizada em Piuí é muito bom, né? Porque gira a economia da cidade, né? E desperta também para muitos adolescentes, muitos jovens que vê ali a competição, é tão bonito e começa até a se interessar também. Exatamente. A gente sabe do valor que tem o esporte, dos benefícios que traz o esporte, né? Enfim, são muitos. Mas a gente acredita também nesse turismo provocado, né? Porque é um número muito significativo de pessoas que estarão na nossa cidade. Não estou falando especificamente do Karate, mas todas as modalidades esportivas que fizerem eventos, isso é excelente para a cidade. A gente tem um potencial aqui de localização da cidade, setor hoteleiro, setor de restaurantes. A gente tem condições de sediar e de realizar grandes eventos em todas as modalidades esportivas. E isso injeta recursos na nossa economia. Com certeza. Hernani, e todos esses atletas que vão, geralmente, para fora com você, são todos os pais que custeiam mesmo o todo porque não é barato, né? Sim. Especificamente agora para as finais do Brasileiro, nós estivemos com uma comissão, né? Digamos assim, de piunhenses no Ibirapuera e São Paulo de 16 pessoas. Realmente não é barato, né? É caro, é muito caro, né? Hotel, transporte, o próprio material esportivo, ele é caro, né? Então, dessa vez, os pais que estiveram presentes, bancando tudo isso, né? E a gente, como eu já falei outras vezes, a gente espera que isso possa ir mudando aos poucos. os empresários, o município, os setores responsáveis, né? Possam ir percebendo a importância disso tudo e modernizando, e adaptando, e ajustando para que possa servir, atender a todas as modalidades. É isso aí, porque é muito bom ver as crianças, os adolescentes, os jovens no esporte, né? Sem estar aí com outras coisas que não fazem bem, mas o esporte faz bem para as crianças. Então, isso aí é muito importante. Eu gostaria que você, então, fizesse os seus agradecimentos, a quem você quiser agradecer, e o Lucas também. Como sempre, né? Eu acho que os pais é a peça principal aí para a gente, né? Nós temos um grupo muito bacana dentro da nossa academia, que os pais realmente compraram essa ideia, e eles não medem esforços, né? Teve pais de alunos que estiveram presentes em São Paulo, apenas para levar os seus filhos para assistir, para prestigiar e para torcer, né? Então, fica o meu muito obrigado aos pais, fica o meu muito obrigado à CCI Nicole Mota, que participou dessa preparação do Lucas Landim, da Tatiana Souto, que é a fisioterapeuta, e que participou do trabalho de pilates com o Lucas Landim, né? E a todos que colaboraram, de uma forma ou de outra, né? Nesse projeto de formar um campeão brasileiro. Muito obrigado a vocês, também da rádio, que estão sempre abrindo as portas aí para o Karatê e para o Esporte em Piuí. Muito obrigado. Para a gente é um orgulho receber vocês aqui, e mostrar esse trabalho tão importante, e que às vezes fica escondido, né, Hernani? Então, a gente fica muito orgulhoso de receber vocês aqui, e queremos ver você aqui mais vezes, junto com seus atletas, que estão fazendo tão bonito aí, porque você disse, ganhar ou não, faz parte, mas a gente fica muito feliz quando ganha, né, Lucas? Você quer fazer algum agradecimento? Quero agradecer especialmente ao Censê Hernani, que me preparou para o Campeonato Brasileiro, minha mãe, meu pai, que sempre me apoia e me ajuda, a Censê Nicole, que fez meu preparativo de Catar, e também a Tatiana, que é minha personal, e todos os meus amigos foram torcer por mim. Que legal. Parabéns mais uma vez, você é muito linda, estou apaixonada com esses seus olhos aí, viu? Lindo de viver. Muito obrigada por ter vindo aqui, e a gente espera te receber aqui novamente, com novas medalhas. Combinado? Combinado.